Laudalina nasceu em 12 de outubro de 1904 em Poços de Caldas, filha de pais alforreados pela lei do ventre livre em 1871. Seu pai faleceu quando Laudalina tinha apenas 12 anos de idade, atingido por uma árvore que cortava com os dois filhos. Obrigada a trabalhar com uma empregada doméstica desde os 7 anos de idade, abandonou a escola para cuidar dos 5 irmãos mais novos, enquanto a mãe trabalhava. Aos 16 anos foi eleita presidente do Clube 13 de Maio, que promovia atividades recreativas e políticas entre a população negra de sua cidade. Mudou-se para a cidade de São Paulo aos 18 anos e casou seus 20 anos com Jeremias Henrique Campos Melo. Laudalina fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos do país, fechada durante o Estado Novo e voltando a funcionar em 1946. Laudalina também trabalhou com uma fundação de frente negra brasileira, militando na maior associação da história do movimento negro, que chegou a ter 30 mil filiados ao longo da década de 1930. Laudalina foi para Campinas, cidade que dava preferências a empregadas brancas, o que levou Laudalina a protestar junto ao Correio Popular por vincular anúncios preconceituosos. Integrou-se ao movimento negro de Campinas, participando de eventos que visavam levantar a autoestima da comunidade negra, com teatros e palestras, inclusive promovendo em 1957 um baile de debutantes, o Baile Pérola Negra para Jovens Negras, no Teatro Municipal de Campinas. Em 1961, obteve o apoio do Sindicato da Construção Civil de Campinas para fundar em suas dependências a Associação de Empregadas Domésticas. A Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas esteve em diversas frentes e lutas, em especial contra o preconceito racial. 1.200 empregadas domésticas estiveram no ato de inauguração da associação em 18 de maio de 1961. No ano seguinte, foi convidada para participar da organização de diversos sindicatos da categoria, entre outros estados, participando também de movimentos negros e feministas. Para a associação não fechar, devido ao golpe de Estado de 1964, Valdelina aceitou abrigá-la na União Democrática Nacional. Em 1988, a associação se tornou o Sindicato das Empregadas Domésticas e continua a lutar em favor do direito das empregadas domésticas, combatendo a discriminação da sociedade e exigindo melhor remuneração e igualdade de direitos sociais. Valdelina faleceu em 12 de maio de 1991, em Campinas, deixando sua casa para o Sindicato de Campinas. Em 1989, foi criada a ONG Casa Valdelina de Campos Melo, dedicada a celebrar a atuação e militância de Valdelina, fundamentais para a conquista dos direitos à carteira de trabalho e à previdência social. O documentário Laudelina Lutas e Conquistas, produzido em 2015 numa parceria entre o Museu da Cidade e o Museu da Imagem e do Som, ambos de Campinas, celebra a história da vida da líder sindical.